Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Canogueira e hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns temas, 5 pra ser bem exata, e lindíssimos, lá na MIUI 11, que eu gostei demais e quero mostrar pra vocês. Deixando claro que esses temas estão disponíveis na região índia. Eu sempre uso os temas da região índia porque são meus favoritos. Sinceramente, tem uma variedade muito maior. E antes de ir pro vídeo, eu já quero te pedir, se inscreve nesse canal porque esse ano é o ano dos 100k. Cacazinha aqui vai chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube esse ano. E eu quero você nesse time, eu quero você fazendo parte da minha família nesse ano. Então se inscreve e vem fazer parte da família da Cacá, tá bom? Esses são alguns dos temas que eu separei pra mostrar pra vocês hoje, porque eles são meus temas, sim, que moram no meu core, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é o Sendiri Laje. Isso é falar Cacá, mas que nome esquisito, realmente é esquisito. Olha como ele é. Eu já usei ele muito, muito, muito tempo, porque sinceramente ele me agradava muito nas configurações e tudo mais. Olha como ele é. Eu acho ele muito, muito bonito mesmo. Vou aplicar ele no celular pra vocês darem uma olhadinha. Ó, tá carregando. E o que mais me agrada nele é essa parte aqui de cima, da hora e do play de música. Os ícones, eu vou confessar pra vocês que eu troquei os ícones quando eu usei ele por muito, muito tempo, porque esses ícones aqui são muito apagados. E quando eu não tenho tempo nem de procurar os ícones, eu acabei trocando, porque fica bem mais fácil. Aqui nessa parte, ele é bem legal. Ele tem algumas opções... Ai, ele me viu, peraí. Ele mostra algumas informações do tempo, tá vendo? Qual é a temperatura e tals e tals. Quantidade de chuva e essas coisas. E também tem essa segunda opção aqui do calendário, que você pode dar uma olhada no calendário sem bloquear o celular. Outra coisa bem legal que eles copiaram do iPhone é que se você puxar aqui pra cima, tem algumas opções, tá vendo? Abre um menuzinho com algumas opções. Aqui você pode colocar a sua digital, aqui tem a câmera e tudo mais. Esse negócio aqui, ele usa uma senha padrão pra você configurar ele. Só que é o seguinte, como o meu tem a digital aqui, ele não reconhece como número. Reconhece como digital. Então se você tiver a direita na tela, provavelmente você não vai conseguir usar essa função, assim como eu não conseguia. Se você sabe usar, me conta. Próximo tema que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, que é o Dark Fantasy. Vou aplicar ele pra mostrar pra vocês. A primeira coisa que a gente tem que notar é que ele muda, que ele altera a nossa barra. Os ícones são redondinhos, mas com cor, o que hoje em dia eu não acho tão ruim. Antigamente eu achava. Aqui, olha, você tem a opção de menu de música. E aqui você troca a música. Ó. Enfim, e aqui tem... E aqui é a hora, certo? A hora, o dia, o clima e tals. Bloqueando o celular, a gente tem um menu muito da hora. Olha que tanto de coisa, gente. E aí você vai falar, cá, mas esse menu é usável? Vou provar pra você que é. Quando desbloqueei, olha o que abriu. Sim, as músicas. Então o menu funciona. Esse menuzinho aqui, ele funciona, o que é maravilhoso. Meu celular tá vendo toda hora, então vamos clicar aqui, por exemplo, no WhatsApp. Ele vai abrir direto no WhatsApp. Amigos, eu tô mostrando pra vocês cada um dos temas no celular. Foi muito trabalhoso esse vídeo. Então se você aplicar algum desses temas e tals, me marca lá no Instagram que eu quero muito, muito ver. E se você me marcar lá no Instagram, divulgando o canal e tals, eu vou te mandar um tema extra muito, muito lindo. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já se inscreve nesse canal se você não quer perder nenhum vídeo sensacional como esse. E manda pra suas amigas tudo, porque esse ano é o ano dos 100k. Eu já disse nesse vídeo e volto a repetir. Então vamos continuar. Agora vamos para o próximo tema, que é o Fantasy V11. É esse daqui. Gente, ele também é muito bonito, vocês vão ver. Vou aplicá-lo. E aí vamos aqui dar uma olhada. Eu acho o wallpaper dele muito bonito. Só essa parte do wallpaper eu já acho muito bonita. E juntando o wallpaper, como ficam os ícones e tudo mais, fica uma harmonia muito bonita. Fica muito legal. Você pode perceber que os ícones dele tem uma caixinha branca ao redor. E as pastas, elas ficam com essa coisinha vermelha ao redor. Dá pra ver? Dá, né? Coisinha vermelha ao redor. Foi ótimo. A hora e o dia fica aqui bem minimalistas. E, sinceramente, esse wallpaper é bem minimalista. Aqui ele muda a barra. Ó, pra vocês verem. Tá vendo que a barra, ela, em vez de ficar azulzinha, ela fica vermelhinha. Quando você liga a função. Por exemplo, modo de leitura. Então a função fica marcadinha de vermelho. Deu pra entender o que eu quero dizer, né? E aqui na tela de bloqueio, é bem simples, mas fica muito bonito. Ó, tá vendo? E se você der dois cliques aqui em cima, abre esse menu. E aí você pode escolher como que você quer essa tela de bloqueio. Você quer assim? Você quer assim? Ou você quer daquele jeito? Eu vou deixar nessa aqui, porque eu acho bem bonitinha. Muda só o wallpaper, né? Vocês perceberam. E pra fechar o menu é muito fácil, é só clicar duas vezes na tela de novo. Então ele tem a opção da câmera aqui no cantinho. Mas tem que desbloquear o celular. E a função do telefone aqui no cantinho também. Próximo tema. Olha como ele fica, gente. Ele é bem minimalista, olha como vocês podem ver. Ele só fala o dia, o mês, o dia da semana, né? A hora e a temperatura. E sinceramente, eu acho que fica muito bonito. Os all papers, eles são... All paper é assim, meio que uma mistura de verde, mas é óbvio que você pode trocar. E os ícones, gente, são ícones bonitos. Eles são um quadrado assim, meio bruto? É, mas eu achei bonito. E as pastas, ó, vocês podem perceber que elas são pastas transparentinhas. Elas não têm nenhuma borda, nada tipo. É pasta transparentinha e pronto. E aqui na tela de bloqueio é bem bonito, ó. Vocês podem perceber que é bem bonito essa... Esse all paper. E aqui embaixo a gente tem a mesma configuração que a gente tinha lá dentro. O dia, dia da semana, né? O mês, a hora e tal. Se você clicar aqui na câmera, ele abre a câmera assim, normal. Ele muda a barra de ferramentas, ó. Os íconezinhos ficam verdes, então quando você aciona uma opção, o íconezinho fica verde. E é isso, gente. Esse all paper é assim. E além disso tudo, essa... Ó, viu? Ele virou. Ela fica girando. Às vezes ela gira. O que é bem legal. Ó, viu? Ela girando de novo. Ela fica girando. Achei fofo. Chama Sedol. Sedol V11. Ó, vocês podem perceber que ele é bem menininha. Deixa eu dar uma diminuída aqui pra vocês verem melhor. Bem menininha, ó. É bem cartunizado, as letras e tudo mais. Mas eu achei fofo. Juro que eu achei fofo. Essa parte aqui eu já achei muito fofa. Os ícones são muito bonitinhos, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Muito bonitinhos os ícones. E eles também mudam essa parte aqui do gerenciamento dos aplicativos. Também muda a parte da barra de ferramentas. Também muda o teclado. E também muda os contatos. O próximo e o último é o City Underline DWM19. Vou aplicar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já gostei do wallpaper. Achei o wallpaper muito bonito. E os ícones, gente, são todos roxinhos. Lindíssimos, gente. Lindíssimos mesmo esses ícones. Sinceramente, todos eles que eu mostrei pra vocês hoje. Os ícones que eu acho mais bonitos. É desse aqui. Apesar dele modificar um pouco os ícones. Eu acho que fica muito bonito. E ele é minimalista na questão da hora e da temperatura. É normal, padrão, assim. Não tem nada de diferente. Acho que o mais importante desse tema realmente é o wallpaper combinar muito com os ícones. Acho que fica lindíssimo. Aqui na barra de ferramentas, ele fica exatamente igual. Não muda nada ao padrão, né? E aqui no bloqueio também. Ele é muito simples. Tem a data, a hora e tudo mais. Uma coisa que eu acho legal é que se você arrastar para a direita, você abre a câmera. Se eu conseguir arrastar para a direita, é que eu não tô conseguindo. Ó, você abre a câmera sem precisar desbloquear, que é maravilhoso, né? Então, é isso. Ele é simples, mas muito bom. Enfim, gente. Esses foram os temas que eu queria mostrar para vocês hoje. Amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, mandar para a amiga, para a mãe, para a tia, para o amigo. Vamos divulgar a palavra da canalgueira pela internet, porque a gente vai chegar aos 100k esse ano. Tá bom? Big beijo para vocês. Até amanhã e fui! Bye!